o gradiente módulo 1200 e gradiente s125 dois receivers feito pela gradiente lá no final dos anos 70 início dos anos 80 e o que eles têm em comum quem acompanha esse canal quem conhece a geração sabe o que eles têm em comum então é isso que você vai ver no vídeo de hoje hoje vai fazer um comparativo entre o s125 e o módulo 1200 vamos olhar por dentro por trás todos os detalhes um pouco um pouco da história do lançamento desses equipamentos e se você não sabe o que eles têm em comum assista o vídeo até o final que você vai acabar descobrindo bom lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração anos 70 80 alguma coisa dos anos 90 aquilo que vale a pena tem interesse em comparativos opinião sincera curiosidades conhecendo lives batendo papo setor de perguntas e respostas tudo sobre essa geração tem interesse inscreva-se no canal ative o sininho que você vai ser notificado quando lançar um vídeo novo e não esquece aí já de início deixar o like pra ajudar bom então pra você que não sabe lá no início dos anos 70 a famosa marca gradiente né que hoje faz mix de acessórios para cozinha ela produzia equipamentos de áudio bem legais aqui e lá ela tinha uma linha de equipamentos receivers tape decks toca discos e um certo ponto para concorrer lá com uma outra marca que também fabricava equipamento bem legal ela acabou fabricando essa linha aqui ó a linha assiste o ano da gradiente né mas o que tem a ver a linha assiste o ano com esses dois equipamentos calma que você já vai entender então a gradiente mudou a sua linha renovou a sua linha completa de equipamentos e a todos aqueles receivers que ela tinha com é gabinete de madeira um painel frontal diferenciado ela mudou e fez tudo com a escolar uma tendência aço escovado aço escovado né então aqui a gente tem o model 1200 da gradiente que é esse equipamento aqui certo está aqui nós temos o 900 1200 1300 1450 que é diferenciado mas toda essa linha a linha foi feita aqui e aí a o que acontece né esse momento aqui fez um grande sucesso grande sucesso e ele tem uma característica única olha a cor dele é uma cor que hoje em dia não faz muito sentido né tanto é que tem hoje as pessoas pegam esse tipo de equipamento e mandam restaurar né ou reformar nessa cor mas a gradiente lançou nessa cor na verdade existia assim alguns equipamentos japoneses nessa tonalidade aí techniques não então ela fabricou desta cor e esse momento que fez um grande grande sucesso e claro que é um momento muito caro e tudo mais para as pessoas que não tinham condições de comprar esse tipo de equipamento a a gradiente começou a lançar os system que assiste completo porque a gente tinha equipamentos que a gente vendia o receiver o tape deck a gente montava os componentes né então ia montando pegava esse receiver com esse tape ou com esse tape ou com esse tape ia montando mas aí a veio essa essa tendência dos dos system e a gradiente montou os system aqui a gente tem dessa época aqui nós temos o s 95 e o s 125 e olha só o que ela fez porque ela não montou um system da cor prata porque quando montou um system preto mas não ela montou da mesma cor do efeito mais famoso que vendia pra caramba quem tinha dinheiro comprava pra que pra que quem fala se puxa não tenho condições de comprar esse equipamento mas olha esse aqui ó é quase igual tem a mesma cor e tudo mais então ela lançou os system na cor na cor do seu equipamento top de linha que seria o s 2 ano e o que ela fez ela simplesmente pegou aqui esses equipamentos correto e ela simplesmente pegou esses equipamentos e pintou aqui o painel e fez uma modificação e lançou o system tanto é que o receiver do system 125 e do 95 está aqui ó modem 900 e o modem 1200 o tape deck está aqui ó CD 2 e 300 e o cd 2000 certo aqui sim preto aqui sim preto mas aqui ela optou por fazer os equipamentos da linha system na cor do seu equipamento top de linha e aqui nós temos esses dois equipamentos aqui temos o receiver s 125 e o modem 1200 então lá no início quando eu falei assim se você quer saber qual é a qual é a curiosidade desses equipamentos é que ele é o mesmo equipamento a mesma coisa só mudou mesmo o painel frontal será é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje então vamos analisar aqui o painel frontal dos dois para saber se é realmente a mesma coisa mas antes eu preciso dar um recado um recado que esses equipamentos depois de 40 50 anos eles acabam perdendo alguma das suas características originais então hoje em dia é comum isso você vê equipamento com botão de cce botão de pedaço de pau então a característica original eles estão aqui basicamente 100% original mas esse equipamento que ele sofreu algumas alterações e se você quer entender o porquê que ele sofreu alteração e quais são as alterações que ele sofreu vou falar aqui um pouco mais para frente no vídeo mas vou deixar um vídeo aqui na descrição para você assistir lá é o que eu fiz nesse equipamento que teve ser o que teve que ser feito para melhorar aqui o aspecto dele e também vou deixar um vídeo aqui na descrição onde eu falo sobre o conjunto então lá você vai verificar o receiver, o tape deck, as caixas, o toca discos, o rack eu fiz um vídeo fazendo um conhecendo esse conjunto completo vai estar na descrição também e outros vídeos onde esse equipamento apareceu ou esse modelo ou esse equipamento e esse modelo apareceu aqui no canal vou deixar na descrição para você se inteirar um pouco sobre o assunto bom então vamos lá qual que é a mudança que eu tive que fazer tá vendo esse painel aqui onde você tem os dials ou os números né do dial aqui das frequências das rádios perceba que ele é diferente desse aqui ó tá vendo que ele é um pouco menor a numeração tá esse justamente esse acrílico que tá aqui ele foi substituído pelo moderno que é o 1260 no upgrade que a gente fez desse equipamento tá mas por quê? para ele ficar mais bonito não teve como salvar o acrílico original que era aqui então você tá vendo uma diferença mas essa diferença não é do modelo mas sim dos equipamentos que eu tenho aqui beleza? vamos lá vamos continuar então aqui quais são as funções? os speakers iguais A e B normal monitor filtro de agudo aqui a gente tem filtro de agudo aqui a gente tem a chave de mono e estéreo também a mesma coisa aqui também o loading perceba é o mesmo knob não confunda esses equipamentos aqui quando você vê alguma coisa diferente aqui ó vou até dar um zoom aqui ó olha bem esses esses botões aqui isso é original se você ver alguma coisa diferente disso mais fosco mais quadrado mais palito é tudo trocado não não é original e tem muito vendedor né eu felizmente eu tenho que falar um pouco sobre isso tem muito vendedor que diz lá 100% lindo maravilhoso com botão tudo trocado toma cuidado aí a única diferença é que aqui a gente percebe um acabamento ó acabamento branco do botão aqui tá vendo e aqui a gente tem um acabamento preto ó preto do botão na linha 125 então vamos lá os botões são iguais os modelos a as funções são as mesmas aqui tem o fone de ouvido tem esse acabamento preto né tem muito equipamento perceba isso é original se tá faltando tá faltando né aqui você tem também o acabamento é sujeira é outra outro detalhe seguinte esse equipamento que tá um pouco mais sujo porque é o meu de uso aí que eu uso ele bastante tá então você tem esse acabamento aqui esses anéis aqui tanto no fone de ouvido como na tecla power aqui a mesma coisa o botão de power também ele é assim anodizado eu já fiz uma live onde a gente viu lá equipamento sendo vendidos por preços preço de equipamento bom com botão de plástico aqui toma cuidado presta atenção sempre no acabamento do equipamento que isso né a pra mim não interessa tanto faz mas na hora de você vender se precisar vender isso aqui dá uma grande diferença desvaloriza muito o equipamento certo os botões aqui são todos iguais também as funções são as mesmas agudos graves balanço volume e a tecla de função aqui a mesma coisa é não sei se já fiz o conheça desse ou conheça desse vou deixar na descrição aí você vai entender um pouco mais essas funções aqui botão do do dial é o mesmo botão do da é o mesmo e aqui dentro aqui dentro a gente tem lá o eu com com fundo cinza esse aqui o de sinal né então sinal da rádio aqui a mesma coisa o mesmo botão se você olhar ali ó as inscrições os leds que acendem nas funções também é a mesma coisa repetindo só vai mudar aqui esse esse daí e agora eu percebi mais uma coisa além do do numeração ser maior aqui a gente tem barras ó para dividir a numeração e esse aqui não tem então relembrando isso aqui é do modelo superior a esse esse essa versão é a mesma que vai aqui tá vamos lá acho que você entendeu né então aqui a gente tem uma barra aqui aonde ele acende ilumina quer ver ele aceso vai ter vídeos aqui na descrição o led aqui de monostério a mesma coisa led monostério a mesma coisa se você pensar se você olhar aqui a serigrafia é a mesma só muda óbvio que eles mudaram o par system 125 e aqui é o model 1200 o resto serigrafia praticamente é a mesma base óbvio que aqui temos serigrafia com letras brancas né não ficaria muito legal preto em cima desse cinza e desse grafite e basicamente o painel para você ter uma ideia é a mesma coisa vamos olhar o fundo bom então é isso repetindo o meu momento aqui de cima ele tá um pouco mais mais sujo na verdade isso aqui amassou são coisas que vão acontecendo com o equipamento caiu um relógio aqui bateu aqui e infelizmente o meu momento estava com a tomada bateu na tomada e arrebentou a tomada dele fazer o que mas vamos lá vamos olhar aqui o fundo dele conector de caixas é o mesmo conector de caixas é o mesmo então lembrando aqui a gente pode ter essa versão aqui olha no modo 1200 eu acredito que pode sim os mais antigos ter essa mesma versão de conector aqui em vez desse aqui esse aqui já é mais recente é usado na fase que veio depois na linha 60 né esse borne que já é um borne mais recente mas essa versão pode sim ter esses borne aqui também tá aqui a mesma coisa que então a gente tem os bons iguais perceba que a gente vê ó os bons novos da gradiente aqui e aqui eles ainda utilizavam os antigos mas podem encontrar também desse modelo aqui aqui o de antena normal antena de ferrite telefite igual única diferença que aqui a gente tem uma pintura preta certo é original isso aqui apesar de ter sido amassado que caiu como disse caiu o relógio aqui que quebrou tomada é infelizmente mas aqui tem uma pintura preta e aqui a gente tem um cromado né já é uma uma peça cromada continuando antena igual os conectores a mesma coisa play o din normal praticamente o painel traseiro ó eles não mudaram em nada aqui você tem a sensibilidade da cápsula fono auxiliar fono auxiliar aterramento até inclusive a própria serigrafia ó olha aqui ó detalhe ó aí a mfm receiver a mfm recife que eles nem colocaram modelo atrás para que para que essa traseira possa servir tanto nesse momento como nesse então normalmente se pega aí quando que tá aqui model alguma coisa moda alguma coisa aqui eles nem discriminaram a traseira porque a traseira aqui é compartilhada entre eles né cabo de força normal tá aqui é o de baixo que ele tem a o plug original de cima infelizmente como disse perdeu então é aos conectores aqui para você ligar o tape deck o toca discos ou outra coisa que a mesma coisa não vejo mais diferença nenhuma bom nós temos aqui a tampa uma diferença só aqui nós temos uma pintura cinza grafite que é característica desses equipamentos 1450 molho 360 120 molho 120 160 todos têm essa pintura aqui ó certo e aqui na linha system né nós temos a pintura preto fosco né tem alguns detalhes o s95 também com preto fosco realmente eu vou ser bem sincero eu não sei se pode ter saído algum modo 1200 né onde a gente tem o preto fosco com certeza o system 125 eu nunca vi com essa com essa pintura mas talvez o modo 1200 com a preto fosco pode ser né eu talvez acho que não acho que não mas aqui é uma diferença na produção do equipamento é a mesma tampa normal certo só que tem diferença na pintura e uma coisa que eu quero mostrar aqui os parafusos né os parafusos aqui são todos pretinhos com arruela normal infelizmente esse meu equipamento aqui como ele estava em rack os parafusos foram substituídos não tem parafusos novos aqui mas é não é preto é cinza também certo é cinza mas não é preto aqui a gente tem o parafuso preto são detalhes curiosidades aí que a gente gosta de observar é lembrando porque quando você for comprar um equipamento desse você tentar observar o máximo de originalidade que ele possa ter aí quanto mais original a tendência dele estar mais bem conservado é maior vamos ver a parte de baixo bom aqui nós temos a parte de baixo olha só é a mesma tampa temos aquele sistema de abertura aqui temos parafusos parafusos foram trocados mas aqui o parafuso é cinza original aqui a gente tem parafusos pretos aqui tem um outro grande problema como esse meio que quando estava em rack ele teve os pés tirados né para colocar no rack o pé original desse momento é assim igual a gente tem aqui no s95 no 125 na verdade olha aqui a curiosidade ó aqui esse momento aqui por ele ter ficado tanto no rack lá ele não teve tanto problema das pessoas carregarem ele ó tem uma mancha aqui e uma mancha aqui lembrando esse tipo de mancha é da oxidação da sua mão pode ver que aqui no meio não tem olha aqui dá para ver certinho a marca dos dedos ó da pessoa aqui que pegou por aqui aqui ó perceba aqui também manchado aqui também manchado porque a pessoa acaba pegando por aqui ó e oxidação você vê como a oxidação dos teus dedos acaba queimando esse esse galvanizado aqui dessa tampa a tampa é a mesma e eu acho que eu vou abrir para gente olhar por baixo já a parte eletrônica para ver se se não tem alguma diferença alguma alteração vamos então vamos lá então estamos com eles abertos aqui a parte do fundo depois eu vou abrir a parte de cima também é lembrando que a gente não precisa tirar os parafusos tá se só desaperta e a tampa anda vamos lá vamos olhar aqui ó aqui a gente tem a parte do da placa do fm certo placa do fm e do am não vejo diferença nenhuma né pode ser aqui na própria construção da placa perceba essa aqui é fosca e essa aqui é brilhante mas nada quer dizer que no 1200 é assim e no 125 é assim pode mudar varia bastante tá temos os transistores aqui ó transistores com anotações originais aqui nós temos os transistores também rca tudo original aqui aqui nós temos a placa do amplificador e do pré amplificador e as os potenciômetros de chaveamento de grave médio agudo chaves e tudo mais eu vejo aqui que a gente tem capacitores da simens laranjas aqui nós temos um azul será que é ela não é esse deve ser né lembrando que nessa época a gradiente usava tanto nacional é existir uma norma que os equipamentos tinham que ter uma certa quantidade de componentes nacionais então isso estimulava as fábricas a produzirem um caso aqui é simens que produziu os os capacitores temos fábricas que produziu os integrados hoje a gente não produz né infelizmente né é poderíamos usar isso como exemplo para tentar mudar nossa situação atual bom mas isso não vem ao caso que acontece a se não me engano também os potenciômetros eram feitos aqui também é claro e resistores no equipamento desse daqui o que eu acho que era feito fora o variável aqui né que mais e alguns outros detalhes aí que pode ser os transistores óbvio né então vamos lá vamos olhar aqui ó temos aqui ó os resistores são aqueles ainda brancos aqui branco não vejo nenhuma diferença só que aqui nós temos todos os capacitores ok esse aqui é azul certo aqui a marca dele e aqui nós não temos os os simens que tá lá ó mas temos outra outra marca aqui também pretos né então mas isso aqui aqui também olha só perceba nós olha só a diferença aqui ó uma diferença grande nós temos alguns capacitores aqui ó cerâmicos esses verdes aqui ó que a gente poliéster né aqui que não tem aqui o tem a não aqui são essa versão e aqui nós temos a versão que para dizem né a parte eletrônica disse que esses capacitores são melhores mais melhores do que esse olha só uma versão uma diferença na configuração da parte eletrônica certo é perceba que aqui tem tem poliéster também e aqui também tem os mesmos poliéster verde mas os outros que são agora sim com a nosso objetivo aqui que é comparar o 1200 com 125 não podemos dizer com certeza que que todo modo 1200 ele é melhor porque veio com componentes melhores não posso dar certeza disso correto pode ser que você compre compre um modo 1200 com esse tipo de componente né porque na teoria esse momento aqui poderia ser mais valorizado por ter o painel aço alumínio escovado por ser um equipamento vendido modulado separado e não no conjunto mas vou repetir a gente não pode usar esses dois equipamentos como exemplo para saber se todo modo 1200 vem com componentes de melhor qualidade não temos como fazer isso não tá então se você tem um modo 1200 ou 125 abra lá para ver se tem esse tipo de capacitor ou esse tipo de capacitor lembrando parênteses hoje o pessoal fala que esse capacitor é melhor porque provavelmente uma durabilidade maior que esses aqui vivem abrindo e tudo mais mas talvez na época seja a mesma coisa vai aí a placa era montada e depois poderia ser encaixado tanto no modo 1200 como no 125 o que mais diodos capacitores não vejo mais nada aqui os integrados há um detalhe olha só a serigrafia da placa que é preta e aqui a serigrafia branca muito mais fácil visualmente para você poder identificar o código do componente chave seletora tá aqui chave seletora tá aqui os fios passam por aqui não vejo mais nada os os potenciômetros estão aqui vamos ver aqui para o trafo é diferente também ó temos um tipo de trafo aqui e aqui outro tipo de trafo batendo na tecla novamente isso esses dois equipamentos terem um trafo diferente não quer dizer que o modo 1200 venha com esse trafo e o 125 com esse vou repetir isso daqui é tudo montado e depois ele encaixado aqui peça por peça tá então não existe uma norma da própria gradiente que modo 1200 esse trafo 125 com esse você pode encontrar 125 com esse e modo 1200 com esse vamos lá vamos continuar as chaves seletoras aqui aqui o como eu falei o variável não vejo diferença não vejo diferença nenhuma então essa é a parte de baixo aqui do modo 1200 e do 125 que na teoria é a mesma coisa o mesmo equipamento vamos ver por cima agora bom e agora estamos com eles abertos aqui a parte de cima vamos tentar identificar alguma diferença bom placa aqui do amplificador tem sujeira para caramba aqui os capacitores de fonte aqui são os mesmos a placa é diferente perceba ali que a placa aqui é marrom e aqui a placa um pouco mais claro olha o trafo aqui ó trafo de uma versão como a gente viu lá e aqui um trafo da outra versão acho que esse trafo é mais antigo do que esse então tem duas versões de um trafo olha curiosidade a nossa roldana aqui do daio é azul aqui a gente tem a roldana preta no modo 1200 certo o variável não vejo diferença é igual que mais fuso de fonte os conectores aqui o tipo que é feita a conexão também não muda nada aqui nós já temos a placa do fm estamos aqui ó continuamos com os mesmos os capacitores poliéster aqui os verdões e aqui nós temos os os cromadinhos né que mais a temos capacitores simens aqui e aqui também aqui também normal os trimpots são iguais os os integrados aqui também são iguais não vejo nenhuma outra grande diferença aqui tá vamos ver que mais é isso aqui a parte do da da amplificação né nossa nossa placa que no modo 1200 está bem inteirinha bem conservada aqui também tem que observar nesse tipo de equipamento o que acontece muito é problema na fonte aqui ó nos diodos né o diodo acaba abrindo esquentando essa parte aqui então aqui você vê trilha rompida filme emendado daqui pra cá de lá pra cá então comprar um equipamento desse hoje sem você olhar por dentro para ver como ele está é complicado claro essas trilhas elas rompem mesmo é uma característica desse equipamento é deu algum problema esquentou é queimou um canal alguma coisa assim esquenta mesmo e abre mas é claro que se você conseguir comprar um momento que não tem nenhum tipo de gambiarra aqui é muito melhor do que eu já fiz um vídeo uma vez mostrando dois equipamentos é os que vieram depois desse vou deixar aqui na descrição quando a placa tá bem feia lá então aqui tem duas placas bem conservados detalhe a vocês tem um jump aqui ó alguém campeou isso aqui olá é da própria gradiente o jump que tá aí né é então aqui nós temos a placa fosca aqui é um pouco mais verde normal temos aqui o daio o ponteiro do daio normal não vejo diferença nenhuma cordoamento da fm também aqui também sem diferença não tô vendo diferença nenhuma essa placa aqui aonde tem os os leds de que fazem as a que acionam as funções né também ela é um pouco diferente só pouca coisa a cor mas é a mesma coisa que não temos um capacitor preto aqui nós temos um capacitor laranja então são essas curiosidades né que mais aqui ó nós temos lâmpadas as lâmpadas originais ainda a perceba lâmpada original lâmpada original talvez eu ligue eles aqui vou tentar deixar uma foto no final aí com os dois ligados para você ver qual é a diferença né porque aqui tem lâmpada e lâmpada original certo que nós temos um cabeamento de fio normal não vejo nada e aqui nós temos uma lâmpada torpedo já lâmpada moderna e aqui é led ó porque esse equipamento que teve que ser atualizado inclusive eu fiz alguns alguns detalhes melhorei isso aqui nele aqui tá com o ponteiro da original perceba original né mas aqui tinha uma gambiarra e eu mostrei isso em vídeo correto então é isso basicamente a mesma coisa detalhe só que no 125 que é base do 126 nesta versão a gente não tem o meio termo mas na linha 126 nós temos 96 e 106 os fusíveis de caixa estão aqui ó de saída né para proteger as caixas estão por cima e na outra versão na versão mais básica você tem que abrir por baixo para trocar os fusíveis nem fica falando isso porque no opinião sincera eu falo lá que os fusíveis estarem aqui dentro é uma boa ação né existe o ponto positivo e negativo disso veja lá na opinião sincera desses equipamentos então basicamente isso parte interna mesma coisa só muda um componente ou outro às vezes que é justamente é o que se tinha na época para usar e montar o equipamento então basicamente é isso hoje você descobriu que a gradiente simplesmente pegou o mesmo receiver e fez ele em duas versões tanto na linha system onde era vendido no conjunto não era vendido separado com a cor do seu equipamento principal do seu equipamento top para quem não podia comprar esse comprar esse achar que tinha a mesma coisa é e ela usou o mesmo equipamento da minha modulada modulada por quê porque você pode usar esse momento com esse tape com esse tape talvez até com os outros tapes que vieram depois que não está nesse catálogo né e você viu que o 125 é igual 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 ao mod 1200 e uma curiosidade né um ponto aqui na verdade todos esses receivers é basicamente a mesma coisa a estrutura deles do 125 do 106 muda alguns detalhes tem algumas mudanças mudanças mais severas tipo aqui aqui tem chave uma chave né diferente acredito que a grande a gente não tinha mais acesso a esse tipo de chave por isso que usou aquelas mais simples de apertar mas isso você vai ver num vídeo onde eu vou comparar o 125 com o 126 os dois tops da linha system que a grande montou aí você vai ver lá o 126 versus versus o 125 que poderia também ser o 1260 versus o módulo 1200 então é isso inscreva-se no canal ative o sininho que você vai ser sempre notificado quando lançar um vídeo novo assista os vídeos que eu deixei na descrição e deixe um comentário aí que você acha a lembra de mais algum detalhe que eu esqueci alguma coisa que eu falei que você não concorda você tem alguma história com relação a esses equipamentos sempre é bom agregar alguma informação e se alguém tiver deixa nos comentários que é bem interessante eu leio todos os comentários e não consigo responder todos mas eu leio todos eles e se surge uma uma ideia uma curiosidade legal a gente conversa sobre essa curiosidade então deixe no comentário alguma coisa inscreva-se no canal ative o sininho não esquece de dar o like se você gostou hoje a gente viu aqui o 125 s da linha system versus o módulo 1200 da gradiente não dá para ver né aqui dá para ver eu fiz consigo aqui ó está bem sugestivo aqui ó seja realista se você quiser exija o impossível gradiente hoje o impossível da gradiente é fazer suco de laranja em breve vou comentar sobre isso aí em um vídeo em breve abraço